Problema com os pneus lá na McLaren e Ferrari tendo o contrário. O melhor momento de Leclerc com os pneus desde que chegou na equipe. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos conversar sobre duas matérias bem interessantes, mas antes quero lembrá-los que temos novas camisetas lá na Paddock BR. Você que não adquiriu sua camiseta do seu piloto favorito, da sua equipe favorita, camisetas especiais, deem uma olhada, o link está na descrição. Com o cupom Ressaca F1 você consegue desconto e frete grátis. Então entra aí na descrição para você não perder essa oportunidade. E se você quer comprar os jogos com os melhores preços, tem a Instant Gaming aí embaixo também. O link está na descrição. Vamos começar então falando sobre McLaren. Isso porque o Fórmula 1 colocou uma matéria bem legal em que tem algumas falas, por exemplo, do André Stella confirmando problemas da McLaren, falando sobre a diferença entre Norris e Piastri e claro que tudo isso passa pelos pneus. Os pneus são fundamentais no desempenho dos carros de corrida. Então o que acontece? Primeiro, a McLaren confirmou que a ideia era sim bater as duas Ferraris. Então eles tinham um planejamento muito forte de bater as Ferraris, o que é bem legal, mostra que a McLaren está pensando grande, não está com aquele pensamento pequeno de equipe que se apequenou, eles estão querendo voltar às vitórias e isso é bem legal. Só que alguns problemas aconteceram no meio do caminho. Primeiro que a Ferrari teve sim um ritmo muito bom de corrida. E segundo que a McLaren sofreu, por exemplo, com os pneus. Você viu que o Norris entrou nos boxes muito rapidamente, antes mesmo da janela pensada pela Pirelli, que até apareceu depois pela Pirelli no cantinho da tela, qual era o previsto. Isso acontece porque eles ainda têm um certo problema em termos de gerenciamento de pneus. Eles sofrem uma maior degradação, principalmente com temperaturas mais altas. Então é uma equipe que tem também tido essa oscilação, assim como acontece com a Ferrari, pelo que vimos com temperaturas mais baixas, assim como acontece com a Mercedes, quando sobe a temperatura também. Então a McLaren tem esse pequeno problema. Outro detalhe é que o próprio André Stella explica que quando você tem pneus macios, que são pneus bem mais aderentes, numa pista que não está assim tão para o seu carro, numa temperatura que não está tão boa, você consegue encurtar as curvas e mascarar alguns problemas numa volta rápida. Por isso que na classificação a McLaren andou tão bem. E aí quando chegou na corrida, perdi alguns décimos para a Ferrari, pelo simples fato que na corrida, principalmente mudando de compostos e a temperatura também não sendo a ideal para o carro, você acaba não conseguindo mascarar tanto esses problemas. Então esse combinho acabou atrapalhando bastante a McLaren na sua busca pelo pódio. Mas só de ver que eles têm essa mentalidade é bem legal. Outro detalhe que a gente deve dizer é que é legal também ver a McLaren tendo essa corrida melhor, né, porque o início de temporada dava a entender que ela ficaria mais para trás junto da Mercedes. Já no Grande Prêmio do Japão, vimos uma McLaren mais preocupada com a Ferrari do que com a Mercedes, o que é bem legal. Só que a McLaren está cerca de 4 ou 5 décimos atrás, por volta da Red Bull. E esse gap ainda é muito longo, muito grande, melhor dizendo, para uma equipe que almeja coisas maiores, por exemplo, em 2024 ainda. Então, na verdade, na verdade, os papaias vão estar buscando mesmo para o novo regulamento alguma coisa diferente. Porque em 2024 e 2025 vai ser muito difícil você tirar esse meio segundo, a não ser que consigam um salto absurdo, como foi no ano passado, em que tiraram algo na casa de um segundo, um segundo e pouco. Agora, falando do Piastre e do Norris, o André Stella explica onde está a diferença entre os dois pilotos, já que todo mundo concorda que esperava-se um pouquinho mais do Oscar Piastre. E o Stella é bem categórico. Ele diz que o problema está na degradação dos pneus, no gerenciamento dessa degradação. Ele fala que quando a degradação é tão elevada, é preciso experiência e até um ano para melhorar a degradação em apenas 5%, o que faz uma enorme diferença. Ele faz um comparativo com o Suzuka do ano passado, o que não é necessariamente um ano de diferença, já que o Suzuka estava no final do ano. Ele fala que o Piastre se classificou bem, mas na corrida foi muito mais inconstante do que em 2024, o que significa que ele compreendeu melhor os pneus de um ano para o outro e conseguiu então ser mais constante. Só que ainda assim, essa compreensão está defasada em relação ao Lando Norris, que é um piloto bem mais experiente. Então, o gerenciamento de pneus é crucial para qualquer piloto, para qualquer equipe e a McLaren está sofrendo um pouquinho com isso. Vamos ver se nas próximas provas, já começar pela China, conseguem melhorar esse tipo de situação. E agora nós vamos falar sobre Ferrari, porque o tema ainda é o pneu. Ainda estamos falando de gerenciamento de pneus e um feedback que o Leclerc deu após o Grande Prêmio do Japão, a Via Play, é importantíssimo. O Monegasco falou o seguinte, desde que cheguei na Ferrari, sempre tivemos a tendência de ser muito rápidos de classificação e sofrer com o gerenciamento de pneus na corrida. Até o momento estou tendo o meu início de temporada mais positivo em termos de gerenciamento de pneus e o carro fica muito mais fácil. Nós pilotos não estamos fazendo algo diferente do que antes, apenas o carro que realmente está em um lugar melhor e gerencia os pneus de uma forma melhor. E esse é um bom sinal, é encorajador para o restante da temporada. Leclerc também fala, você confere aí na descrição, que as estratégias dele e do Sainz eram bem diferentes, então ele não tinha muito por que ficar lutando contra o Sainz. Mas vamos lá então, o que acontece? Essa informação do Leclerc é sim muito importante, porque desde a diretiva técnica de 2022, nós temos visto uma Ferrari que come pneu, ela destrói pneu. E isso foi um problema naquele final de temporada, na temporada 23, que foi melhorando, no finalzinho do ano de 2023 foi melhorando, e agora em 24 eles começam numa situação bem melhor. Inclusive, como citamos, agora há pouco nesse duelo contra a McLaren acabaram tendo um desempenho bem melhor. Para a Ferrari isso é extremamente positivo, é menos um problema para se preocupar e você consegue realocar seus recursos para buscar performance em outras áreas e tentar chegar na Red Bull, por mais que seja difícil. Então a Ferrari realmente tem um carro muito bem nascido e vocês têm visto que eu tenho elogiado demais a Ferrari em 2024 pelo simples fato que ela fez o trabalho mais impressionante. A Red Bull sabe muito bem o que está fazendo e já tinha um carro dominante, então ela manteve o que já tinha no ano passado, méritos deles. Só que Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, todo mundo mudou bastante o seu carro. A Ferrari mesmo fala que foi 95% e conseguiu, ao contrário dos seus rivais, ter uma performance muito boa, já venceu uma corrida, está tendo um ótimo gerenciamento de pneus, um carro que funciona muito bem em diversas situações e que por mais que não seja perfeito, está muito melhor nascido do que o carro de 23. Não vou dizer que está melhor nascido do que o carro de 22, porque o de 22 nasceu como o melhor carro da categoria naquele período. Então nós temos uma Ferrari com uma excelente plataforma para quem sabe em 2025 fazer uma graça já com Lewis Hamilton no volante. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e claro, também não esqueça de entrar nos links aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!